Fala galera, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com os amigos, porque quem tá na chuva é pra se molhar. Meu Deus do céu, velho. Essa é a entrada, tá pessoal? Já quero pedir pra vocês já curtir, se inscrever, compartilhar. A gente poder tá trazendo cada vez mais esses conteúdos pra vocês. Fala galera, então a gente tá iniciando a trilha, né? Mas é um caminho aberto, é uma estrada que leva em direção a Praia Grossa e a Praia do Cabeço. Vamos lá comigo conhecer. Bora, vocês não vão se arrepender. Ele envolveu o Simba, o Simba, o Simba. No final a gente vai dar mais informações. Eu acredito que vai dar uns 30 minutinhos de trilha no máximo. Trilha, né? Como você pode ver, é uma estrada, um caminho bem aberto, então é bem tranquilo pra vir com a família e com crianças. Trazer o doguinho pra passear. É isso aí. Mais pra frente ali a gente vai filmando os pontos ali, os pontos mais bonitos assim, né? Não vai filmar a praia, a trilha toda, o trajeto todo, pra não ficar muito longo também o vídeo. Beleza? Vamos acompanhando nós aí. Ó, o canal JJ. Tira uma foto lá. Fala galera, já chegamos na metade do caminho. Tem um portal lindo ali. Vamos conosco, vamos pra tirar foto. Dá pra fazer alguma pose ali. Vamos lá. Aqui já começa um trechinho mais fechado. Como pode ver, não é mais estrada, não é mais... Mas ainda assim é bem aberto, então é bem tranquilo. Beleza? Seguimos. Olha aqui, olha aqui. Aí ó pessoal, já começamos a ver a praia. Essa é a famosa Praia do Cabeço, tá? Daqui a pouco a gente chega ali e já vai mostrar com mais clareza. Mas é muito lindo, tá? O lugar aqui é muito lindo. Vale a pena a gente. Tamo quase chegando, pessoal. Já tamo... A bifurcação que tem ali pra Praia Grossa e pra Praia do Cabeço. Vem conosco. Aqui já podemos ver o início da Praia do Cabeço. A gente já vai... Descer ali daqui a pouco mostrando mais de perto pra vocês. Vamos seguindo então. Já tamo chegando na bifurcação que eu falei pra vocês. Então pessoal, chegamos aqui na bifurcação que eu comentei com vocês. A minha direita, Praia Grossa. A minha esquerda, Praia do Cabeço. Aqui já podemos ver um pedaço da praia, né? Ô galera, o pessoal tá fazendo um churrasquinho ali. Vamos ver se a gente ganha alguma coisa. A mulher só pensa em comida, né? Vai, o cheiro tá bom, hein? Aqui bem provável que eles fizeram uma nova pra ir nas pedras, Gia. Nunca fui aqui. É, do cima. Era meu pé. Chegamos, pessoal, na Praia do Cabeço. Vamos descer ali, dar uma olhadinha como quer. Bora. Obrigado, hein, meu caminhão. Ó a praia, galera. Que show. Como podem ver aqui, o lugar é muito usado também pra fazer um churrasquinho, pra acampar. Porque bastante gente acampa. Mas ó, o importante é ver, ó. Não tem nenhum lixo, nada. É só... Somente as pedras, tudo. O pessoal aqui junta. O pessoal cuida bastante do local. Olha aquela água lá, gente. Olha a cor daquela água, ó. Verdinha, verdinha, verdinha. Ó. Olha a cor dessa água, pessoal. Esse preto que vocês estão vendo, assim, mais escuro, é pedra, tá? A pessoa embaixo do mar ali, ó. Mas já pegando a água, é do pedra. Essa parte mais escura. Aí onde não tem pedra, tá mais verdinho lá, ó. É isso que eu, na verdade, já ia falar. Que aqui não é uma praia muito própria pra entrar. Pra tomar banho. Porque tem muitas pedras. Então aqui é mais pra vir, relaxar. E olhar essa... Ter essa experiência de ver esse mar, essa beleza natural aí. Então, a praia grossa já é um pouco mais... Já tem mais uma faixa de areia maior. Já é uma praia mais indicada pra banho, né? Mas aqui mesmo é pra vir, relaxar. E tem pessoas que entram, mas não é aconselhável. Ainda mais pra criança e tudo mais. É um pouco perigoso. Sem falar na vista, né? Da cidade toda, praticamente. Dá pra fazer churrasquinho. Dá pra fazer churrasquinho. Dá pra fazer churrasquinho, ó. Não sei o que eu tava fazendo aqui, ó. Ó, a Jana, do casal JJ. Segura aí, Isa. E a Isa. Acho até que um visual, né? Ó, que show, pessoal. Dá pra ver praticamente a cidade de Itapema inteira daqui, ó. Quer ir pra lá? Essa aqui foi a Praia do Cabeço. Vamos subindo? Vamos, Fiba. Vamos. Vamos. Vamos, cara. Vamos. Opa! Esse é o resultado de vir de chinelo, hein? Apesar que ela teria sido bem limpa, é o resultado de vir de chinelo. Se for numa trilha, vamos com o calçado fechado. Vamos, vamos pro avesso, ele cai de novo. Então, pessoal. Aqui tem duas trilhas, dois carreiros. A gente vai seguir pra ver onde que dá, tá? A Praia do Cabeço eu já conhecia, mas eu não conheço esse caminho. Então, vamos lá descobrir com a gente o que que tem. Pra onde nós vamos chegar. É uma novidade até mesmo pra mim. Eu não vou subir pelo carreiro aqui, porque eu tô de chinelo, né? Só de jeito não, hein? Aí eu e o Simba, companheiro novo hoje das trilhas, provavelmente, volta e meia, ele vai estar aparecendo. É assim, Bá. Como falei, uma trilha pode ver, mas é bem limpa também, bem tranquilo. Então, não vejo problema nenhum. Vivi com a família, com criança, com animais. É um caminho bem limpo. Pode ver ali do lado, a gente consegue meio que escondido ali, a praia grossa, tá? Logo, logo, a gente vai fazer um vídeo indo ali. Mas aqui, como vocês podem ver, dá pra perceber que não é uma trilha muito usada, tá? Tá bem fechada. O ideal aqui era com calçado fechado, pra ser mais seguro. Mas eu vou ir um pouquinho mais ali pra ver se a gente consegue ir, porque também a gente tá com as mulheres ali, né? Então... E com... com o Ilustre aí. Então, se for muito perigoso, a gente não vai ir até o fim, sabe? Se estiver muito fechado. Mas eu vou dar uma olhadinha ali como é que tá. Que nem eu falei, a gente não veio preparado pra fazer trilha fechada. A gente veio mais por conta da... pra mostrar as praias. Então... A gente não vim com calçado fechado, não vim com tênis, ou até mesmo com uma calça. E a segurança é sempre o primeiro lugar, né? Bora! pode vir que é tranquilo. Vão vim? Tá vendo que essa mulherada vão vir que você tem medo. Ó, Jana! Ó! Vai vir? Pode vir, é bem limpo, pode vir. É só esse trechinho aí, aqui já deu uma limpada boa. aqui é tranquilo, pode vir. Amor, pelo amor de Deus, eu não vou descer. Agora aqui fica mais limpo ainda, pode ficar tranquilo. Bota. Tá limpo. A cobra se tu não pisar e tu não mexer com ela, ela não faz nada. Ela só vai ter avançado se ela se sentir ameaçada. Ó, eu vou também, eu vou ver se eu não tá fácil. E aqui, pelo jeito, é top, hein, Gê? Chegamos no lugar aqui, tá? Estamos chegando, né? É um picozinho, então, parece que valeu a pena. Vamos. Vamos sim, Bá. É, não tem a vista que a gente achava que ia ter. A mata é bem fechada, o jeito do lugar é bastante utilizado pra acampamento aqui, tá? É, vamos um pouquinho, lindinha. Tem uma, outra trelinha aqui, vamos ver se a gente consegue enxergar o mar ali. Não vai cair aqui, não. Segura ele, então. Ó, pessoal, a descida aqui é um carreiro, é bem íngreme. como podem ver, tem risco de queda. A gente não vai descer, vai vir só até aqui. Tem gente que, como a gente falou, a gente não veio preparar pra fazer trilha, a gente não trouxe corda, a gente não trouxe nada de segurança, nem calçado fechado, que é o principal, né? Então, é isso, provavelmente ele vai cair lá na costa, né? Mas, vamos ter bem arriscado, bem íngreme. Então, vamos ficar por aqui. Beleza? Agora a gente vai voltar, porque também a gente tá com as mulheres, tá com o doguinho, então, a gente tem que sempre preservar pela segurança, pela saúde, pela vida, né? E claro que é muito bom fazer trilha, mas sempre com cuidado, sempre com segurança. Valeu? Segui aquela trilha, mas meio perigosa pra seguir ela, chegar até o mar. Então, agradecer a todos aí que acompanharam até o final do vídeo. Curte, compartilha, se inscreve no canal, dá aquele like, que a gente vai trazendo bastante conteúdo aqui de Santa Catarina, que é mais próximo, né? E se der tudo certo, vocês ajudam a nós, a gente vai mostrar o mundo pra vocês aí. Valeu? Abraço! Tchau! 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 Obrigado.